E aí, KK-seros! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games. Galera, o que que eu vos falo é o Rafa? Estou trazendo para vocês mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aqui. E hoje estou trazendo For a Gun, esse jogo aqui bem legal que foi lançado aí, estava em Early Access recentemente e foi lançado esta semana na Steam, beleza? Então vamos já começar aqui essa aventura. Ele está em português, eu coloquei aqui, vou colocar também aqui novo jogo, né? Vamos já começar a jogatina. Quem puder já deixa aquele like aí no começo do vídeo para fortalecer, eu já agradeço. Também não esqueça de acessar nossas redes sociais que está aparecendo aí na descrição. E já vamos começar aqui a brincadeira. Já temos aí. A imensa cidade de Calaghan já esteve na vanguarda da pesquisa científica. Seu progresso foi subitamente interrompido pela invasão de um estado rival determinado a roubar sua tecnologia. Desesperados para sobreviver, os cientistas de Calaghan desenvolveram o nosso foi muito rápido. Você é a primeira pacificadora. Velho, foi muito rápido. Era para ir tirando de cima para baixo, mas tudo bem. Vamos embora, né? Eita. Gosto de ler, velho. Gosto de ver o conteúdo. Bom, é um jogo de plataforma, como vocês podem ver aqui. Já temos um recurso que é o pulo duplo logo de cara. Isso é bem curioso. Normalmente não tem. Bom, temos uma espada aqui, ó. E atiramos. Temos umas munições ali, um dashzinho aqui, né? Ok. Nos botões de trás do controle, eu estou jogando no joystick, tá? Do Play. No caso do Play 4, né? E vamos seguir aqui. Eu ainda me lembro de quando essa floresta estava cheia de vida. Hoje ela está corrompida, contudo, em sua volta. Bom, eu acho que ali tem uma descida, se eu não estou enganado. Ou não. É, eu acho que eu estou equivocado. Normalmente quando tem uma plataformazinha assim, ele permite descer, né? O jogo é pixelado, como vocês podem ver. Mas muito bem trabalhado, né? Incrível. Está muito boa. Temos aqui, é... Segure... Pressione e segure para aumentar a distância. Não entendi, mas tudo bem. X, no caso, né? É, eu já tinha visto. Ataque o pacu, pode realizar um cubo se eu apertar várias vezes. Ok. Muito bom. Aqui, esse tipo de plataforma, eu posso descer e subir. Interessante. Beleza, então vamos seguir. Adiante. Ataque a distância. Epa! É... Selecione o alvo. Sim, mas aí, tipo... Ah, tá. Tá, mas aí como é que eu faço para recarregar minhas balas? Isso não explicou. Opa! Eita, mexica. Não, isso aqui dá para matar perto. Muito bem. Ataque corpo a corpo regenera a munição de ataque a distância. Beleza, então. Muito bem, né? Deixa o tiozinho ali passar. Eita, apertei o botão de esquivar igual ao do Hollow Knight. Ah, agora eu estou começando a compreender. Aqui é o pulo duplo, né? Beleza. Desvi do ataque dos inimigos no caminho. Esquivar, no caso, né? Porém, existe um delay. Não pode ficar fazendo o tempo todo. Imagina que o tormento não demorou muito. Assim, está lá aqui. Ok. É... Passagens estreitas, aperte bola para passar, né? Muito bem. Morre aí, camarada. Gamarada. Vamos por cima agora ver se a gente acha algum recurso. Acho que não. Só aquilo ali mesmo. Beleza, vamos seguir. Estamos em um local aqui com água. Não há tempo para perder com lembranças. Preciso descobrir que... Se essa infecção chegou a... Alguma coisa era. Vamos lá. Temos um... Ok. Esse apelo chega aqui. Estamos com... Uma boa quantia de dinheiro. Mãe também. Bom para descer, né? O mesmo esquema. Belezinha. Ok. Tem uma passagem secreta aqui. Muito bem. Coletamos aí um pouco de ouro extra. Ele ataca pela parede? Não. Ok. Toma um tiro aí na bufunfa. Ah, não posso. Aperta R1 para ativar. Opa. Deixa eu matar logo esse cidadão aqui. Porque ele está atrapalhando um pouco. Só um pouquinho, sabe? E eu não gosto de camarada me atrapalhando. Eu gosto de dar porrada. Comigo é assim. Vai se o louvo vai na lapada. A gente tem esses carros... Eita bexiga. Ele ataca pela parede. Miserável. Só que se eu estiver embaixo dele, ele não me ataca. Curioso. Esse bicho é feio, vim macho. Como diria meu amigo Ayrton. Esse bicho é feio, vim macho. Acho que isso é coisa do pessoal de Fortaleza. Né, má? Eu não sei se tem alguém de Fortaleza assistindo a gente aí. A gente aqui em Pernambuco chamava o de cabra safado. Eita, não. Apenas dessa vez. E esta moto não poderá permanecer assim. Eita. Mudanças de planos. Eu imagino. Muito bem. Aquilo ali aparentemente é um camarada cabuloso. Temos aqui uma espadinha nova. Uma cimitarra. Poder 10 e DPS 28. Muito bem. Olha, temos um inventadozinho aqui. Ah, rapaz. Olha aí, que maravilha. É, o dano vai aumentar um pouco. Não tanto, né? Tem que aumentar 2 de dano. Não é tudo bem. Melhor do que nada, né? Temos aqui o revólver. Aparentemente tem muitos itens, viu? Para ser coletado. Temos aqui os atributos, né? E aqui a tela de mapa, né? Vamos... A gente pode dar um zoom. Percorrer a OK. Ali foi por onde a gente viu os locais. É um mapa bem interessante. É um... É bem metróleo de vâniazinho mesmo assim. Beleza. Vamos seguir. A cimitarra é grande, viu? Eita, ela... Ah, cada arma tem golpes diferentes, tá ligado? Muito bem. Interessante. Essa cimitarra era um pouco mais pesada, né? Eita, a gente agora está num lugar que parece meio que uma pirâmide, né, velho? Olha que legal. Temos aqui uma... Nunca pensei que eu voltaria ao templo. Olha aí, ó. Nossa, velho. Muito bonita a arte. Muito bonito mesmo. Eu não olhei se ela tem dash no ar. Não, não tem. Agora, peraí. Vamos dar uma explorada aqui embaixo, né, velho? Primeiro. Rapaz, eu acho que, tipo, aqui é pra gente ir lá por cima primeiro. Ó, tá vindo um inimigo ali. Esse lugar sempre me deu arrepios. Eita, bixiga. Ah, boa. Enquanto a gente bate no inimigo, a gente também regenera a vida. Isso é legal. Porque, de fato, eu não tinha visto nada ainda que regenerasse vida ou qualquer outra coisa, né? Peraí. Eles não botaram aquilo ali só simplesmente por nada, não, velho? Ou botaram? Sério mesmo? Não tem nada aqui pra coletar? Muito estranho. Muito estranho mesmo. E é legal que ela sobe um nível de plataforma sem precisar você subir, né? Pular, na verdade, né? Isso é lava, velho? Ok. É um tipo de lava, não sei. Muito curioso. Bom, o que nós temos aqui? Tem caminho ali por cima, porém eu não consigo subir, né? Olha aí, ó. E ainda pior agora. Você não deveria estar aqui, guardião. Silêncio, pacificador. Você foi você quem trouxe essa devastação sobre nós. O que você quer de mim? Você precisa corrigir seu passado. Detenha o tormento antes que ele nos consuma. Não. Cheguei tarde demais. O que? Eita. Guardião tá se transformando ali numa bomba serena do rato. Volte, pacificador, e destrua o tormento na sua origem. Eita, bixiga. O porra é essa? O bicho deu um... Um Kamehameha em mim ali, tá? O Fagante. Um Nightmare. Um pesadelo? Ah, falou o Dream, né? Mas tudo bem. Esqueça, consegui localizar o Projeto Era. Ah, é Projeto Era. Eu pensei que eu tinha lido base era. Ah, a gente tá em outro local. Eita, o lugar bonito da gota, velho. O cenário já melhorou, né? Que o outro ali tava meio feinho. Não tava muito legal, não. Olha aí, ó. Foregon. Então, ali foi nossa introdução, né? Como diria nos tempos da minha infância, a gente ali fizemos uma introdução ao processamento de dados. O famoso... Quem fez curso aí na minha época deve lembrar. O famoso IPD. Aqui tá dizendo. Siga aqui, ó. Colete. O que é isso? Algum tipo de técnica nova? Muito bem. Investida. Pressione L2 para executar um ataque de investida devastador. As habilidades de combate são recarregadas por meio de combate copa-copa e à distância. Ah, legal. Olha aí, ó. Olha que irado, velho. Aí a gente dá um estilo ali, ó. E vai regenerando as técnicas, né? Muito bem. Bacana. Gostei. Vamos ir limpando aqui. A cemitarra é boa, velho, mas... Ela atrapalha um pouco na hora do combate. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Vamos seguir com ela mesmo. Posto avançado. Eu deveria verificar meu equipamento enquanto estou aqui. Ó, tem uma... Sei lá que bexiga é isso aqui, velho. Uma mulher. Uma talmaturga. Ah, ok. Talmaturgia. Muito bem. Os templos podem estar abandonados, mas a magia nunca morrerá. Ore aos deuses e suas habilidades. E sua habilidade chegará a níveis inimagináveis. Desculpa aí que eu estou com um pouco de sono. Eita, bichu. Vamos embora. A magia dos deuses guiará você. Muito bem. Então aqui a gente pode comprar técnicas, né? Aparentemente. Então no momento a gente só tem essa aí. Que é a da investida. A gente pode melhorar, mas eu não vou gastar dinheiro com isso. Eu prefiro ataque comum, né? Melhorar nossas... Nossos golpes implacáveis. Temos aqui golpes implacáveis. Temos também determinação que melhora aí. Nossa quantidade aí de... Mano no caso, né? Bom, a gente gasta pontos de... Aquelas bolinhas azuis ali, ó. E... Eu não vou gastar com isso não. Eu vou comprar... Um golpe físico, né? Esse aqui eu não posso nem abrir ainda. Mas tudo bem. Vou comprar aqui, ó. Vamos alocar 25 pontos. Muito bem. Se eu quiser mais um ali. É 50. Não, mas tá bom só. Um ponto por enquanto. Nós não temos mais. Eita! Isso aqui dá jogar com o ventilador do lado. Pra esfriar. Que tá muito quente aqui. Aí dá sono. Vai tirar não. Vamos embora. Temos aqui o teletransporte. Olha aí, ó. Tem tipo um minimapa. Muito interessante. Gostei. Esse jogo tá lembrando um pouco Dead Cells. O gráfico, né? Tipo... Assim... As cores do mapa, né? Tá bem em Dead Cells. Bem interessante mesmo. Ferreiro, se tiver equipamentos antigos para sucatear, os trocarei por ouro. Quanto melhor o equipamento, mais ouro lhe darei em troca. Ou talvez você esteja interessado em uma melhoria. As melhorias fortalecem suas armas e seus equipamentos. Se eu estiver de bom humor, posso até dar algo extra. Vamos ao que interessa. Olha aí, ó. Que maravilha. Agora vamos ver o que é que ele tem. Ele não... Ele não vende nada, né? Ó. A gente pode sucatear isso aqui. Eu não vou usar mais essa espada curta. Então eu posso sucatear. Vamos marcar ela pra sucatear. E vamos clicar X. Ok. Aí a gente ganhou uma merrequinha extra, né? Eu vou dar uma melhorada só. Vamos lá. Pronto. Melhorou um pouco aí o DPS. De 28 foi pra 33. Tá bom. E temos aqui também a arma. Eu não vou gastar não, porque essa arma é a primeira. Então já já pode ser que eu pegue uma nova. Então é desnecessário ter esse gasto agora. Vamos seguir. Vamos ver agora a próxima etapa de onde é que a gente vai... Onde iremos parar. Estamos aqui nos Abustos Silenciosos. Muito bem. Bora lá. Essa fortaleza está também destruída. Parece que o projeto era andou ocupado. É melhor localizá-la antes que ela possa causar mais dano. Muito bem. Temos aqui um posto... Aqui é um portal, né? Pro posto avançado. Eu acho que se a gente olhar aqui... Ah, ele não mostra no mapa. Eu pensava que o mapa ficava disponível e a gente escolhia pra onde a gente queria ir. Mas não. É ao contrário. A não ser que porque eu só tenho dois portais abertos até agora, né? Olha aí. Voltamos. Olha aí. Exatamente. Temos aqui o bosque e o ponto de referência. Vamos embora. E eu vi ali embaixo que tem segredos. Se não me engano foram seis. Se eu não estou enganado. Ou eu só posso usar o... Escolher onde eu quero ir se eu sair do ponto da cidade principal. Do posto avançado. Isso é um pouco zoado. Mas tudo bem. Vamos embora, né? Faz parte. Ok. Muito bem. Bom, aqui não tem nada. Eu não consigo alcançar lá em cima, então... É um ponto morto aqui pra mim. Vamos descer. Tem alguma coisa aqui, hein? Não. Eu pensei que tinha uma... Alguma coisa ali. Bota, vai. Ok. Olha aí, ó. Pegamos um anel. Aumenta a nossa vida. Ele também dá outros bônus ali. Ele aumenta também a nossa chance de ataque crítico em 12%. Muito bom. A gente não pegou mais. Foi pontos de vida, não foi? Pô, não reje... É, ele não ataca por dentro. A gente só tá pegando o... 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 Muito bem. Ah, só que... Aparentemente só quem dropa... Eita bexiga. Pontos de... Como chama? Olha aí, ó. Outra arma não falei que era bom guardar. Pelo jeito só quem dropa pontos de... Atributo... Pontos de... De vida é o... Os humanos. Os humanoides. Ó, temos uma pistola muito interessante. Vou aumentar em 3 o nosso dano. Porém, tem a chance ali de... De uma marra. E o dano de ataque crítico com a... Com a sobrecarga ativa. Beleza. Então vamos equipar esta. Eu não sei como é que... Mas esta aqui só tem 5 tiros, tá? Então tem que se ligar nisso também. Deixa eu ver... Se a gente encontra o inimigo aqui pra gastar. Se eu segurar, o que é que acontece? Não, ele não... Ele não... Ele não concentra o dano. Opa. Muito bem. Eu não sei o que foi que eu peguei ali, não. Ah, tem outra arma aqui. É uma escopeta. 10% de chance de anexar uma carga explosiva. O dano... O dano melhora, velho. Vamos ver aqui, né? Tá bichinha. Ela não é ruim não, viz. Mas a outra arma é melhor. Ui. Beleza. Epa, dropou outra arma aqui. Outro rifle, né? Só que este aqui é mais fraquinho. Tá doblando bastante coisa, velho. Vamos matar este aqui por baixo. Enquanto o nosso amigo ali vem... Para cima. Eita, dropou alguma coisa ali. Vamos pegar. Outro anel. A gente pode ter quantos anéis equipados? Bom, este aqui não tem nenhuma melhora. O que eu estou usando é melhor. Então, beleza. Vamos seguir. Acho que estou no caminho certo. Bom, temos outra técnica aqui, aparentemente. Ou é simplesmente aumento de vida, não sei. Vamos ver. Restauração é um poder adquirido. Pressione e segure L2 para canalizar sua cura progressiva. Ao contrário de outras habilidades de combate, a restauração pode ser usada a qualquer momento e não precisa ser totalmente recarregada. As habilidades de combate são recarregadas por meio de combate com a curva e distância. Ah, então a gente pode segurar aqui para regenerar. Entendi. Mas aí eu vou continuar enchendo, tipo, vamos ver aquilo ali, tem um livro aqui, ó. Registros do comandante. Eu costumava achar que era uma líder competente, uma comandante habilidosa. Uma pessoa digna do respeito e admiração que o povo de Calaghan demonstra para mim. Mas esta guerra me faz duvidar de mim mesmo. Uma nova sensação a qual não estou totalmente acostumada. Nossas armas e defesas podem ser mais avançadas, mas o inimigo nos supera muito além do que imaginava. Eu deveria ter antecipado a força deles, mas não posso revelar as minhas apreensões para os nossos cidadãos. A única coisa que nossa cidade precisa agora é de pânico em massa. A única coisa que não precisa, na verdade. Nestes tempos difíceis, devemos colocar nossa fé em nossos pacificadores. Nossa última esperança. Muito bem. Aí temos aí uma informação, né? Infelizmente não ganho nada. Eu não sei se tem alguma passagem secreta por aqui. Tem um caminho ali por cima, mas eu não... Eu não alcanço não, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui no minimapa, né? É, eu acho que isso aí... Posteriormente a gente pode recuar aqui para coletar, na verdade, né? Beleza. Matamos o inimigo ali que também nos deu um pouco de ponto. Beleza. De vida, né? Deixa o inimigo ali voltar. Ok. Ui. Nossa, velho. Ele bate bem. Bom, vamos descer. Deixa eu ver para o lado de cá se tem alguma coisa. Ó, tem um dash aqui, ó. O caminho secreto. Acho que é um dos segredos. Muito bem. Temos algumas coisas aqui, né? Alguns atributos. Pelo que eu vi ali, parece que é uma lança. Bom, vamos coletar aqui outra escopeta. E... Ah, não. Uma espada curta. Muito bem. Bora dar uma olhada aqui. Ela é um pouco melhor que essa cimitarra que eu estou usando. Em termos de poder. O DPS é menor, porém eu acho que ela deve bater mais rápido, né? E tem 11% de chance de causar um dano secundário. Isso é legal, velho. E ela bate bem mais rápido, né? Muito bem. Vamos lá. Continuar aqui a aventura, né? Opa. Beleza, então. Eu tomei o dano, velho. Epa. Ui. Deixa eu dar um tiro aqui. E nesse aqui. Agora a gente pode metralhar aquele cidadão ali. Pronto. Dropamos agora a armadura. Dropou duas aqui. Uma pertinho da outra. Bora dar uma olhada aqui, né? Bom, essa aqui tem um poder... Aparentemente é legal, mas aí não vale muito a pena não. Dá 10% a mais de dano. Eu prefiro essa daqui ainda. E as armaduras nós temos uma normal e uma azulzinha ali, né? Que aumenta 4% dano de praga. E tem mais defesa. Muito bem. A impressão minha é essa equipa com a armadura. Eu nem prestei atenção. Ok. Ui. Muito bem. A Cimitarra é boa porque ela é grande, velho. Pronto. Temos um teletransporta aqui. E bom, galera. Já fechou 22 minutos de jogo aí. Aqui pra mim, né? Na minha contagem. Eu vou parando o vídeo por aqui. Pra não ficar tão longo. E aí... Se vocês curtirem... Dependendo do feedback que vocês deram... Eu posso trazer e continuar aqui a aventura, beleza? Achei interessante o jogo. Aparenta ser muito bom. Espero que vocês também curtam. Eu vou parando o vídeo por aqui. Espero que vocês deixem um like aí. Pra poder fortalecer aqui o ganho terceiro. Deixa um comentário falando aí o que vocês acharam do jogo, né? Muito interessante. Pelo menos eu curti bastante. É bem... Eu acho muito interessante jogos de plataforma. Nesse... Nessa pegada assim. Tech e tal. Acho bem interessante mesmo. Não esqueça de apresentar com a Napara. Pelo menos um amigo ou amiga sua que curta nosso conteúdo. E é isso aí. Então não mais, meus queridos. Um forte abraço. Fiquem na paz. Valeu. Fui é nóis. Fomos. Põim. E... Obrigado.